Música Aconteceu nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro no Parque Municipal William Antônio Dutra, o Land Rover Brasil 2014. Música A sexta edição do evento contou com a presença de mais de 400 inscritos, que vieram de diversos lugares do Brasil, e quem fala mais sobre o assunto é um dos organizadores do evento, o Marcelo Lopes. Esse ano a cidade de São Lourenço foi escolhida pela infraestrutura que ela oferece de hotelaria e passeios, e a liberdade que o pessoal tem de ir para restaurantes e tudo mais. A infraestrutura da cidade é muito boa. A gente não sabe qual que é o destino, porque esse ano batemos o recorde de 410 veículos inscritos. Talvez a gente fique por aqui, vamos ver. A gente tem uma satisfação de fazer esse encontro, porque a gente consegue encontrar os amigos, trocar informações, ver o que cada um está fazendo nos seus veículos de melhorias, quem está precisando de uma ajuda, de uma dica. Então é muito importante ter esse tipo de encontro, que além de a gente estar criando essa amizade com pessoas do país inteiro, a gente também está divulgando o espírito do Land Rover. O encontro estava cheio de novidades, e uma das curiosidades foi a exposição de um Land Rover com rodas e tração de trator. Outra novidade foi a barraca de campo instalada em um dos veículos, e quem fala mais sobre essa novidade é o Luciano Stelen. Nós estamos aqui com essa barraca, que é impermeável, anti-térmica e anti-chamas. Nós temos 3 tamanhos e 4 modelos. O que nos leva a trabalhar com esse produto? É o espírito campista, espírito solitário. Com apoio da Prefeitura Municipal de São Lourenço, foi feita uma pequena pista de cross para a diversão dos amigos Land Rover Brasil. E alguns amantes do Off-Road registraram sua satisfação sobre esse mega evento. Primeira vez, estou adorando, de verdade. E assim, para mim, a melhor parte é ali mesmo, ficar só correndo com o carro de um lado para o outro. Aqui é legal, mas a maioria não atola. Daqui a pouco vou entrar ali para brincar também. É um evento legal, bem organizado, com informações bem diversificadas. É um ótimo encontro para quem gosta de 4x4 e gosta de natureza. Tá legal, Diogo. Agora você vai mandar um cross aí para nós ali naquele buracão? Vou fazer mais um para você matar a vontade de tirar umas fotos e fazer uma filmagem. A cobertura completa com fotos está disponível no portal www.saolorenço.net www.saolorenço.net